A Montanha Mágica, leitura, estamos no quarto vídeo do capítulo Sutileza do Pensamento. Estamos na página 85 da Companhia das Letras. Só uma observação sobre o vídeo anterior. Num determinado momento tem a seguinte frase Então o que é uma careta fleumática? Relativo a fleuma, não ajuda muito, mas que tem frieza de ânimo, impassível, que revela pachorra, lento. Assim, é claro que eu não vou fazer uma digressão muito grande, nem eu entendo tanto assim sobre essas coisas. Mas lembre-se que uma velha teoria da medicina era que nós temos quatro humores no corpo. Então, é como se fossem líquidos, né? Quatro humores no corpo, nesse sentido, né? E aí as pessoas, elas tendem a ser mais de um jeito ou de outro. Uma coisa bem interessante, bem interessante mesmo, né? E aí fleuma é um desses líquidos, né? Que causa essa lentidão e assim por diante. Eu vou ler pra você sobre fleuma, mas talvez mais pra frente a gente explore um pouquinho esse jeito de olhar pros humores do ser humano. É claro que aí o humor era esse fluido corporal, né? Isso era o humor. E aí depois passou a ser o tipo de sentimento, vamos colocar assim, o humor da obra, por mais que seja uma obra dramática. E daí hoje em dia o humor é o que é engraçado, né? Esse é o significado mais comum. Então vamos lá. Fleuma, história da medicina. Na medicina antiga, humor corporal supostamente causador da indolência e apatia, né? Aí tem um outro que ele vai tender a causar raiva, outro emotividade e assim por diante, né? Bom, então ele limitou-se a uma careta apática, né? Empenhou-se então em voltar a cabeça para aquele lado, no entanto verificou que esse esforço era excessivo e não valia a pena. Aconteceu que mais uma vez não logrou averiguar quem manejava a porta daquela maneira relaxada. Essa indiferença provinha do fato de que a cerveja matinal o ter atordoado e paralisado por completo. Em outras ocasiões, ela exercia sobre ele apenas um efeito levemente inebriante. Dessa vez, porém, produziu em Hans Castorp as mesmas consequências de um golpe na testa. Amei também esse modo de entender esse tipo de sentimento que a gente tem quando você está um pouco bêbado, né? Você vê um golpe na testa. As pálpebras pesavam-lhe como chumbo e quando, por cortesia, procurou palestrar com a inglesa, a língua não obedeceu sequer aos mais simples pensamentos. Até a tentativa de mudar a direção do olhar lhe custou um esforço imenso. Compare isso com a vez que você esteve bêbado, né? Vê se não é verdade, né? O próprio olhar, assim, parece que é como se fosse uma câmera, né? As coisas vão passando. Outra imagem fantástica, um martelo envolto num pano. Essa batida abafada, né? Se todas essas sensações não o incomodaram grandemente, foi porque sua cabeça se encontrava no estado de quem houvesse feito duas ou três inalações de cloroforme. Que o doutor Krokowski finalmente surgira na sala e se sentara no lugar à sua frente, Huskastorp notou-o apenas como num sonho. Não obstante o médico fixar diversas vezes ao conversar em russo com as senhoras à sua direita. Enquanto as mocinhas, a exuberante Maruza e a macilenta comedora de iogurte, apenas baixavam humilde e pudicamente os olhos diante dele. Huskastorp, aliás, excusado de zelo, não deixou de se comportar convenientemente. Interessante, né? A confiança que o narrador sente em Huskastorp, né? Não precisa nem dizer, é claro, que Huskastorp não vai dar um vexame. Lembre-se que ele é um bom burguês, né? O bom Huskastorp, né? Então, não deixou de se comportar convenientemente. Preferiu permanecer calado, visto sua língua se mostrar recalcitrante. E até conseguiu manejar com uma correção toda especial a faca e o garfo. Novamente, lembre-se disso. Você maneja as coisas quando você não derruba as coisas. Você maneja as coisas com uma atenção toda especial, né? Você... Se você se controlar bem quando você tá bêbado, você maneja as coisas corretamente demais. Você presta tanto atenção a coisa que fica muito explícito, né? O seu esforço. Quando o primo lhe deu um sinal com a cabeça e se levantou, pôs-se também de pé e inclinou-se vagamente em direção aos companheiros de mesa e seguiu com um passo firme atrás de Joaquim. Qual é a hora do próximo repouso? Perguntou ao saírem da casa. A meu ver, é a melhor coisa que existe por aqui. Quem me dera está deitado na minha magnífica espreguiçadeira. Vamos muito longe?